Este Kokemoto está mais ou menos bem iluminado Sim, aqui problemas de luz não há Isto é curioso porque Se calhar vou ter mesmo que tirar este bocado, é complicado Não é fácil chegar cá cima Bom, espero que tenham gostado deste episódio Medieval Engineers Não percam o próximo porque Vamos continuar aqui com isto, isto está espetacular, eu adoro isto Sou completamente obcecado por isto Não percam o próximo Vou dar seguimento aqui ao portão Vamos acabar aqui com o portão Continuar aqui um bocadinho da muralha Para depois passar aqui às torres Porque as torres estão-me a deixar completamente aqui alucinado Não sei o que é que é de fazer com elas Ainda tenho aqui algumas dúvidas do que fazer De qualquer modo, o Fortaleza está a ficar porreira Está a andar bem É mais ou menos a ideia que eu tinha em mente A igreja vai ficar para mais tarde Logo se verá como é que Como é que vou acabar aqui a igreja Já temos aqui um pelourinho Mais umas casas, um mercado Talvez uma quintazinha com vacas Qualquer coisa, animais domésticos E por aí fora Um mercado, sem dúvida E expandir Casas Catedral de Algos por aqui fora E muito mais Obrigado a todos por verem Obrigado pela vossa visualização Deem uns like Subscreva o canal E como sempre Vemos no próximo vídeo Obrigado Até já Até já Tchau